Eu lhe desejo muito amor, fé, felicidade Muita luz na sua vida e também prosperidade Alegria em cada encontro, bons amigos pra curtir Muita paz no coração, pra você viver feliz No futuro só se sabe quem o sonho haverá Acredite de verdade, você vai realizar No futuro só se sabe quem o sonho haverá Acredite de verdade, você vai realizar Então não pare de sonhar Você vai realizar Eu lhe desejo muito amor, fé, felicidade Muita luz na sua vida e também prosperidade Alegria em cada encontro, bons amigos pra curtir Muita paz no coração, pra você viver feliz No futuro só se sabe quem o sonho haverá Acredite de verdade, você vai realizar No futuro só se sabe quem o sonho haverá Acredite de verdade, você vai realizar Acredite de verdade, você vai realizar Tchau, tchau.